Ainda vai nadar Mas já está tudo a decoração E eu ganhei um presente E eu vou abrir agora junto com vocês E um passe de mágica Ele vai aparecer aqui Um Três Aqui está Pode me passar uma cara, por favor? Valeu aí produção Aqui tinha as fitas Vou aderir essas fitas É mais difícil de tirar Mas é chato de Aqui Vamos Então vamos montar Aham São Matelo Olha São Matelo O São Matelo tem coisa Eu vou cortar essa alma Vem um martelo nele Ai Meu Deus Uma coisa ruim Calma Calma Fala para aí Porque o pessoal vai mostrar O pessoal Licença Tá Licença Vai me ajudar a montar Tá Eu vou com esse aparelho Martelo Para eu defender da minha mãe Aqui dentro Tem também uma Uma chave fixa Aqui Eu vou cortar do São Matelo Era para ter pego a tesoura Não A faca Eu vou cortar do São Matelo E os moldes Eu vou cortar do São Matelo E os moldes Mamão Eu vou cortar do São Matelo Eu vou cortar do São Matelo Tá Tem um monte disso Eu amei O que? Amei 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 Entendi Amei Isso aqui Um patito Tudo disso aqui A gente vai precisar Todas as peças Cada serrinha Martelo Parafuso Calma Tá tudo sendo aberto No momento Eu nunca mexer nesse treco Eu tinha um antes Só que era diferente Ele só vinha Aquelas ali Daí não dava para agrupar nada Porque eu não tinha o material certo Mas agora? Ah, eu vou montar sabe o que? Aquele dinossauro ali Eu vou montar em tudo Você vai montar em tudo Aham Olha, tem até uma broca aqui Para fazer buraco Vou cuidar dessas coisas Tem média de 120 parafusos e pregos Aqui dentro Ou seja É parafuso e prego para caramba Então, esse é o novo brinquedo Se vocês querem Que eu monte aqueles dois dinossauros Eu quero que vocês deem like Se ultrapassar 50 Se ultrapassar 50 Chegar a 60 ou 70 likes Vou pra cima Eu faço aqueles dois dinossauros Em vídeo E mando os dois em um dia Só Beleza? Bom Então, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Atenção nos favoritos Não esquece de dar o like Para a parte 2 E Goodbye Bye-bye 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 Obrigado.